Música Fala galera, beleza? Eu sou o Hydra e estou trazendo para o canal mais uma vez Red Edge Redemption 2, o modo história. Então, sem enrolação, vamos dar continuidade aqui nas missões principais. Vamos começar aqui falando com o Bill Williamson, eu acho que ele tem algum plano aí que envolve um roubo a banco, vamos ver. Nós temos algo que fazer, você pode estar interessado em. Eu não gosto de ouvir isso. Eu já fiz desde o Horseshoe, mas você foi e deixou toda a comodidade em valentine. Agora, nós estávamos preparar para roubar a banco lá até você se envolvete e tudo isso, e eu não sei, eu só me sinto que é um negócio de trabalho. Isso não foi meu porquê, foi apenas uma das coisas. É, roubar um banco. Então tá, o Arthur, o Lenny, o Bill e a Karen. Então agora a gente vai roubar o banco de valentine, eu achei que era o de Rhodes. Vamos lá. O plano é bem simples, a Karen vai tentar distrair, né, os guardas que tem lá. E a gente vai fazer o resto, né, o Arthur, como sempre, cuidando do cofre. Ok, chegamos em valentine. Tem que ficar então bem tranquilo, né, não chamar muita atenção. Porque a gente aqui, mano, causou um estrago danado da última vez. Nossa, esse é um bom jeito de chegar, Lenny, em valentine. Tá, a Karen vai lá, né, distrair os guardas. E a gente espera. Nada suspeito, né, três malucas com casacão. Comprido. Beleza, vamo lá. Tá, não vou equipar a bandana agora, é claro. Acho que nem vai precisar, porque a gente já tá sendo procurado aqui mesmo. Escolha a atuação de Karen. Tá. Garota iludida ou a Meritriz? Acho que pra chamar a atenção desses cabras aqui de valentine, tem que ser a Meritriz, né? Vamo lá. Vamo lá. Por favor, você sabe que eu gosto da Harleta. Você é o único. Você é um monte de filhos de filhos e de coração de coração, Zelotia. Agora, onde ele está? Se você está pronto, vá lá. Boa sorte, garoto. Nós temos isso. Tá no papo o Bill disse. Se o Bill disse, então... Tá falado. Aproxima-se da porta, vamo lá. Tá, vem aqui pela... Pelo vidro. Nossa. Tá. Só... Só... Deito no chão aí. Beleza. Opa, é do outro lado. Tá, a princípio tudo ok. Boa. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Tem que dar uma paulada nele. Vamo, vamo, vamo. Demorando demais aí. Tá tentando ganhar tempo, isso sim. Ah, não, mano. Esse cara tá de sacanagem. Tá mais uma lapada nele aqui. Ah, não, esse cara... Ele tá só... Tá mais uma. A terceira. Nossa, leva todo esse tempo mesmo? Aí. Tá. Vamo, vamo. Sai da frente. Olha o jeito, mano. Beleza, até aqui tudo... Tudo tranquilo. Tá. É, vou tentar decifrar. Vai demorar, mas eu acho que... Explodir não é... Não é a melhor escolha. Nossa, tem que ser mais... Aí. Agora pra direita. Uma vez pra esquerda, direita, volta pra esquerda. Caramba, tá dando um... Boa. Um foi. Um cofre foi. Tem mais quatro. Caramba, 3.250. Vamo, vamo, vamo. Calma, 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 calma que vai dar. Tá dando até um suador aqui em mim. Boa. Aí, mais um foi. Acho que eu não vou conseguir abrir todos. Mas vamo tentar. Quatro mil nesse aqui. Nossa, muita grana. Vamo lá. Dá pra fazer mais rápido agora. Agora eu tô conseguindo ir mais rápido um pouco. Boa. Tem mais dois. Será que eu consigo? Nossa, aqui tem bastante grana também. Quanto? 2.750. Vamo lá, vamo lá. Caramba, eu chego. Tá numa tensão aqui. Aí, só falta um. 5.000 dólares. Tá certo que tem a parte da... Nós temos que dividir aqui, né? E a metade de tudo que a gente pegou ainda vai pra gangue, né? E a outra metade a gente divide entre nós aqui. Mas ainda assim... Vai dar uma boa grana. Vai. Boa. Nossa, roubei todos. Caramba, fizemos a limpa. 5.000 dólares também. Bom, até aqui tudo certo. Tá. Nem vou perder mais tempo. Acho que... Acho que tá tudo tranquilo. Então tá. Ah. Eu vi um tiro. Não, tá tudo de boa mesmo. Por enquanto. Nossa, o que que deu aqui que eu... Caramba, a princípio ninguém percebeu, hein? Ah, tem um cara indo lá no banco. Pronto. É, vai rolar perseguição. Não tem jeito. Mas nós roubamos muita grana, hein? Tem um trem ali. Boa. Bom, escapamos das autoridades que estavam perseguindo a gente. Olha aí. Caramba, deu muita grana, hein? Ah, imagina se o Dutch não vai ficar feliz, né? Ah, vai, vai, sai daqui. Eu tenho um outro negócio para atender. Não vai direto para o campo. E make sure que você não está seguido. Ah, ok. Isso é Downs. Ah, tá. Tem que ir lá. Por causa do Strauss, né? A gente tem que visitar a viúva lá agora. Tá, essa mulher que a gente está indo visitar agora é para cobrar, né? Uma dívida do marido falecido. Quem jogou, lembra, né? Que é o cara que tem tuberculose lá. O cara já estava bem doente, né? Era visto que ele ia bater as botas em breve. Pesada, né? Tem que cobrar o cara. Cobrar, no caso, a viúva e o filho. Sua mulher sabia as regras quando ele pegou o dinheiro. Agora, eu me desculpe com a forma que as coisas se tornaram. Mas ele teve uma escolha. Não é a culpa do meu que o mundo está. Ele não teve uma escolha. Ele era bom e ele fez bem. Não havia uma escolha em isso. E você foi tão bom como matou ele mesmo. E não se desculpe, você teve uma escolha. Você fala como se matou ele era algo que eu me importava. Você nunca se perguntou sobre a eternidade? Você deveria. Eu espero que seja tão bom e terrível, senhora Downs. Senão, eu acho que eu tenho sido vendido um falso de benefícios. Agora, por favor, me dê o dinheiro. Ou você tem um olho maluco ou um pouco de respeito. O que é isso, garoto? Eu não tenho um olho maluco. Eu não tenho respeito por você. Bem, talvez quando a mãe acabou de morrer com seu pai, eu vou manter ela em branco. Em sua parte. Você acha que isso, garoto? Talvez você pode, senhor. E talvez outras eventos vão se transformar. Você melhor que se inscreva com esses livros, porque eu vou me dizer sobre isso. Vemgança é um idiota-se game. Ah, Mrs. Downs, obrigado por sua punctualidade. Isso é perto de Deus, não é? Isso é cleanliness. Eu tenho que tomar sua palavra sobre isso. Boa dia. Eu acho que o Arthur tinha a escolha assim, era só ele cagar pro Strauss, tá ligado? Mas fazer o que, né? Faz parte da história, tem que acontecer. É... É... Bom, a primeira vez que eu zerei foi em 2018, né? agora rejogando, é que eu tô relembrando de algumas coisas aí. Total deu 20 mil dólares, 10 pra gangue, e 1 quarto ali, porque nós estávamos em 4, 2.500. Top demais, hein? 2.500 dólares. Fiquei com 4.671. Pô, tinha que ter isso aqui, tem que ter isso aqui no online urgente, roubar banco, planejar. Você e seus companheiros de bando vai ser bom demais quando tiver isso. Eu acredito que, talvez, né, no futuro a Rockstar venha engrenar, né, essa mecânica no online. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 Modo História. Fique ligado no canal se você quiser continuar assistindo os vídeos, né, do Modo História, beleza, que eu irei continuar postando. Então indo nessa, até a próxima. Fui!